Marcou o cartilagem, o terceiro gol da equipe do Vilenense. Aí, reveja de novo. Cartilagem, por outro ângulo. E a gente já tem agora que pagar o nosso primeiro recado aqui. Ricardo, quem vai aparecer no telão para que nós possamos falar dos nossos parceiros, as empresas que ajudam a transmissão do futebol na tela da RedeTV, as empresas que acreditam na transmissão esportiva da RedeTV, as empresas que investem no esporte através da RedeTV, aparece aqui no telão a Blindex. A Blindex é sinônimo de segurança, vidros de qualidade. Pode encher a tela, pode encher a tela, porque eu gosto de falar da Blindex, eu gosto de falar de segurança, eu gosto de falar principalmente desse box da Blindex. Pessoal, a Blindex tem um box de segurança aí, é sensacional. Por quê? Olha, só quem tem a tradição em criar soluções em vidros para a sua segurança sabe quais são as verdadeiras necessidades que uma família precisa. Quando se pensa em vidro temperado, o sinônimo é Blindex. Por isso temos respaldo para falar em segurança, qualidade e transparência, com versatilidade, elegância, conforto e praticidade que a sua família merece. Um dos exemplos é a película de segurança que impede que os fragmentos se espalhem em caso de quebra. Só na Blindex seu box sai de fábrica com exclusiva película de segurança. É muito mais proteção para você e a sua família. Quando for escolher o seu box, escolha com a película exclusiva de segurança Blindex. Faça-nos uma visita e tenha experiência de satisfação com a nossa marca. Para maiores informações, consulte a revenda Guaporé aqui em Porto Velho, na Avenida Guaporé, no bairro 3 Maria, aqui em Porto Velho. Blindex é muito mais segurança para você e para a sua família. Vamos lá, meu amigo. Um abraço para o senhor Oscar, para toda a equipe da Blindex. Obrigado pela parceria na temporada de 2019 com a gente. Vamos mostrar o gol do Giparaná. O Giparaná, que jogou na cidade de Ariquem, você pode mandar a sua mensagem, já já vou interagir. Pode ir lá no YouTube também, pode ir lá no Facebook também. E eu já quero mostrar o gol do André Morosini. Esse também é predestinado, que faz gols importantes, faz gols decisivos na hora decisiva. Conta com quem é o Giparaná? André Morosini. Foi assim contra o Guaporé, o gol da classificação para as semifirais. E foi de novo contra a equipe do Real Ariquemes, o gol da classificação para a final do André Morosini. Aí bem posicionado dentro da grande área, só escora de cabeça e coloca aos fundos do barbante. André Morosini. Esse foi o gol da vitória da equipe do Giparaná. Daqui a pouquinho, eu já vou fazer o contato. Rapaz, já tem várias mensagens caindo aqui. Tô no City Urupar. Obrigado, acompanhando a gente. O Ilha já tá dizendo o seguinte. Tá dizendo aqui. Passa nós aí na rede TV. O Ilha, manda mensagem, a sua foto você tá mandando. Manda nesse número aí, 8406-7884. Você mandou aqui no meu WhatsApp. Você manda nesse daí, que já vai aparecer no vídeo daqui a pouquinho, tá? Já já eu vou ter meu amigo Tiago também, já mandando as informações. Depois de almoçar, um belo peixe. Vamos assistir essa ótima programação. Abraços, Cláudio, João Paulo e Fran. Alô, João Paulo. Alô, Fran. Um abraço. A Fran, que é vascaína, né? Fran, tá difícil a coisa, né? Tomar uma taca do Flamengo é brincadeira, né? Não dá mais pra fazer. Fica complicado disputar final de campeonato, né? Toda vez que você disputar final de campeonato contra o Flamengo perde, vai ficando difícil a coisa, né? Mas manda essa foto aí. Pode mandar nesse WhatsApp aí que tá na tela. Ô, João Paulo, manda a foto que a gente vai colocar. Daqui a pouquinho vai mostrar pra você, tá? Daqui a pouquinho também eu vou ter... Já tenho agora. Olha aqui o telão. Olha o telão. Giparaná na tela. Giparaná na tela. Me dá embaixo. Pode encher. Imagens direto do Estádio Bianchão, na cidade de Giparaná. Nossa equipe já tá lá. Daqui a pouquinho vai trazer as primeiras informações. Direto de Giparaná. Já já as primeiras informações direto de Giparaná. Nossa equipe. Fábio de Souza, quem vai transmitir o jogo. Comentários de Romão Moreno. Também a... Nós temos também a reportagem do Fernando, do Ronald Laje. Todo mundo que tá... Todo mundo que tá ligado na tela da RedeTV. Aquele abraço. Já já tem todas as emoções pra você. As bolas já estão aí. Aí que começaram a decisão. Giparaná ou Vilenense. Eu quero a sua participação. Mande a sua mensagem nesse número. Quem que você acha que larga na frente? O Giparaná ou o Vilenense? Olha só. Essas imagens são do... É do Tiago. O Tiago que tá lá pra acompanhar a gente. Nosso telegrafista, Tiago. Tá mandando as imagens. O momento da chegada do ônibus do Vilenense. Tá chegando aí o time do Vilenense. Treinado pelo professor Tiago Batizouco. Ah... Time completo. O time vem empolgado pra essa final. Mais um jogo decisivo. Jogadores vão descendo agora. No seu vídeo vai enchendo a tela. Olha, pessoal. A equipe do Vilenense chega nesse exato momento no Estádio Biancão, na cidade de Giparaná. Vamos acompanhar, Ricardo. Vamos acompanhar no seu vídeo. Imagens ao vivo. Tá aí o nosso repórter Fernando. Assim que o Fernando tiver ok, já põe o Fernando comigo no ar. Se ele puder falar com o professor Tiago Batizouco. Falar com os jogadores aí da equipe do Vilenense. Que chega pra essa final de campeonato. Chega esse time do Vilenense pela primeira vez. O ano passado ficou nas semifinais e quem dirigiu o time do Barcelona era o Tiago Batizouco. Pela primeira vez o time do Vilenense chega a final de campeonato. Você vê aí que esse time disputou o campeonato ano passado, ficou nas semifinais e agora sim já chega a final do campeonato rondonense. Eu já tenho o Fábio de Souza, Romão Moreno, Rono de Lá já está ao vivo comigo direto de Giparaná. Estádio Biancão vai ficar pequeno hoje, Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rono de Boa tarde, Romão. Seja bem-vindo. É a expectativa pro jogo, Fábio. Olá, Cláudio. Muito boa tarde pra você e pra você, amigo telespectador, fã do esporte ligado na rede TV. A TV que vibra com você, contando mais uma decisão do campeonato rondoniense 2019. Pois é, Cláudio, a expectativa com relação à participação do público é a melhor possível. Até porque, amigo telespectador, os ingressos que foram colocados à venda, todos foram vendidos. Mais de 50% dos ingressos do segundo e do terceiro lote foram vendidos antecipadamente. A diretoria tem uma expectativa de até 4 mil a 4 mil e 500 torcedores. Lembrando que a capacidade do Biancão é para 5 mil torcedores. Pois bem, você está vendo na tela da rede TV. Aqui está Ronald Laje, aqui está Romão Moreno Filho. Eu estou bem acompanhado com toda a equipe em rede TV pra esta grande decisão. Ronald, o que esperar de Giparaná e Vilenense? Boa tarde. Bem-vindo, irmãozinho. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Romão. Boa tarde, Cláudio Batista e a todos que estão assistindo a essa programação esportiva da Rede TV. Expectativa de um grande jogo, Cláudio. Perdão, Fábio. Mesmo porque nós vamos esperar duas equipes buscando o gol. É decisão, mas segundo o Thiago Batizouco, a equipe do Vilenense vem para cima de Giparaná. O que tem de melhor arbitragem? Mandou para essa partida, Romão Moreno Filho? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ronald Laje. Cláudio Batista. É um grande árbitro foi escalado para essa semidecisão. Porque nós temos mais 90 minutos no próximo sábado. O Fledes tem um cabedal de conhecimento. apitou a nossa final no ano passado. Então, eu vejo o Fledes com muita experiência e qualidade juntamente com o seu trio. Aí, portanto, arbitragem definida. As equipes, como você viu ainda há pouquinho, você pode mostrar. Cláudio, já chegou aqui a equipe do Vilenense. O Giparaná ainda não chegou. O Vilenense veio para a Giparaná na sexta-feira santa. Chegaram, permaneceram em hotel da cidade, repousaram bastante, descansaram bastante. O Tiago Batizouco diz que vem com um time ofensivo. Você está, inclusive, no mesmo hotel da delegação do Vilenense. É possível a gente ver esse time ofensivo jogando fora de casa? É para surpreender, Ronald? É para surpreender. Acredito que o Tiago venha realmente para decidir hoje aqui. Tentar levar um resultado positivo, uma vitória, para poder ter a chance de fazer com que a tática lá venha a sofrer alterações. Ao invés de chegar lá e ter que atacar, jogar no contra-ataque e segurar o resultado. Jogar em casa e jogar com o apoio da sua torcida. Romão, vamos lá. Já que você disse, são duas partidas de 90 minutos, 180 minutos no total, 90 aqui hoje no Biancão, mais 90 semana que vem lá no portal da Amazônia. Dá para tentar adivinhar a arbitragem para o próximo jogo? Não tem muito o que falar, não, Fábio. Não tem muito. Em função de não querer escalar árbitros de Giparaná, o Sidney e o Caio como árbitros principais, ele tem o Jonathan, da cidade de Ariquemes, e tem o Salvino, que foi uma grata surpresa. Vamos colocar um trio aí? O Angleilson não entra nessa? Não, pelo amor de Deus. O Angleilson, ele tem que aprender muito para apitar uma final de campeonato. É um bom árbitro, mas na parte disciplinar é horrível. E ainda vou apostar em Márcia Bezerra e o Cristiano, que são a dupla que o Almir gosta de escalar. E trabalham muito bem. Pois bem, está aí, portanto, já levando lá o jogo para a decisão. Você que está em Vilhena, você que está em Porto Velho, você que está acompanhando a gente em Giparaná, em todo o estado de Rondônia. Vamos tentar manter contato com o Fernando Pereira? Será que ele já tem condições de trazer? Os jogadores do Vilhenense desceram bastante focados. Eles estão concentrados. Está tudo pronto para eles irem para o campo fazer o aquecimento. Fernando Pereira, boa tarde! Pessoal, boa tarde a você, boa tarde ao telespectador da RedeTV. A gente está aqui agilizando a questão do áudio. Pois bem, eu estava observando agora a questão do clima para essa partida de hoje. Não o clima dos jogadores, da torcida, mas o clima do tempo mesmo. Agora está em 35 graus, umidade relativa de 60%. Ou seja, está muito quente. Então, os jogadores vão ter de encarar, além de toda a questão emocional, toda a pressão de estar jogando uma partida da final, a primeira partida. E, claro, a pressão maior cai sobre o Giparaná. Vai ter que também se superar fisicamente, porquanto o tempo não está favorável no quesito calor. Então, é uma partida que vai estar quente na questão do clima e também na questão da torcida, que vai comparecer com bastante peso aqui para apoiar a equipe do Giparaná. E ao Giparaná, aquilo que a gente tem conversado aí com a diretoria, com os jogadores, só interessa nessa primeira partida uma vitória. Porque se você deixa para jogar na casa do adversário para tentar vencer lá, fica muito mais difícil. Então, vão partir para o jogo, vão tentar sair daqui de casa com uma vitória nessa primeira partida da final. Os jogadores do Virenense já estão aqui no vestiário, conversando, concentrando. O professor Tiago Batizuco já está fazendo ali uma última preleção com eles. Daqui a pouco também vai estar por aqui, claro, a equipe do Giparaná, que já está se dirigindo aqui para o estádio Biancão. A semana foi bastante movimentada para as duas equipes. Muitos treinamentos, acerto de detalhes aí, erros que viam sendo cometidos, que acabaram culminando em gols contrários. Ambas as equipes foram consertados para entrar concentrado, tudo ajustadinho para essa partida de hoje, que será, como se sabe nas finais, decidida através dos detalhes. Aquele que errar menos ou aquele que não errar, tem a possibilidade de sair de campo com a vitória aqui no estádio Biancão, nessa primeira partida da final. Volto com você, Fábio de Souza, aí no estúdio da nossa amada RedeTV. Muito bem, abraço para você. Obrigado, Fernando Pereira. Trazendo o clima do jogo, 35 graus a temperatura. Unidade relativa do ar, 60% a umidade. Amigo, é clima de decisão mesmo, Ronald. É o momento de fazer a bola rolar, correr menos e fazer a bola rolar. Então, o time que estiver mais bem posicionado vai conseguir isso, com aproximação. A bola rola mais e eles correm menos. Muito bem. O Romão Moreno, filho, e a arbitragem, ela se preocupa também com esse desgaste físico? Obviamente que sim, né, Fábio? Porque veja bem, o árbitro, ele olha o clima, ele vê o sol causticante, ele tem que dosar o seu trabalho, não pode, aquelas bolas bobas, o que é bola boba? Aquele bumba meu boi que a defesa dá sem direção, ele tem que ficar mais ou menos no meio de campo, ver para onde a bola vai, porque ele não pode querer acompanhar toda bola boba, para que quando chegar no final do primeiro tempo, ele está totalmente cansado, sem fôlego. Ele tem que ter jogo de cintura. E o Fleds já é a segunda decisão, hoje é uma semidecisão, mas ele apitou a decisão do ano passado. O Fleds tem essa capacidade de analisar. Eu vou para a bola, eu vou aguardar, porque chega lá, vem aquele retorno, outro bumba meu boi. Portanto, ele tem que ter esse discernimento para analisar, para que ele possa dosar as suas condições físicas. Muito bem, torcedor, você que se liga na RedeTV. Nós temos um monte de matérias especiais para você, da chegada do Giparaná, da chegada do Vilenense, até essa fase decisiva. Decisão do campeonato rondoniense. Ô Cláudio Batista, qual é o segredo de Vilhena? Todo ano está numa decisão. É com o Barcelona, é com o Vilenense, é com o Vec pentacampeão. Diz aí, Cláudio. É verdade, o Fábio de Souza. Mais uma vez, obrigado ao Fábio, obrigado ao Romão, obrigado ao Ronald Laje, o Fernando e toda a equipe. Rapaz, pior que é verdade. Se você pegar nos últimos anos, sempre Vilhena colocou a equipe na decisão. Foi com o Vec em 2015. Aí depois, só ficou fora em 2016, que teve o Giparaná, ou melhor, que teve o Gênus e o Rondoniense. Lá pra cá, 2017, 2018 e 2019, né? Sempre com a equipe na final do campeonato rondoniense. Daí a equipe do Vilenense hoje contra o poderoso time do Giparaná, o maior campeão da história do futebol de Rondon. E eu quero falar pra você do Hospital HCR, o cuidado que a sua saúde merece, está no Hospital HCR. Lá em Giparaná, você encontra o Hospital HCR. Pessoal, trabalha para oferecer aos pacientes mais conforto, segurança e qualidade. Hospital HCR, põe um recado aqui no telão, por favor, meu diretor. A unidade materno-infantil HCR oferece atendimento médico nas áreas de obstetrícia, ginecologia e infantil 24 horas. Ainda mais moderna, tanto na estrutura física quanto em equipamentos. Maternidade, centro cirúrgico com duas salas. Sala de parto humanizado, equipe completa, emergência ginecológica, equipe conceituada com atendimento diferenciado. Unidade materno-infantil HCR 34166600. Olha, pessoal, Hospital HCR, o cuidado que a sua saúde merece. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, sempre acostumado nesse horário a acompanhar o Campeonato Italiano. Excepcionalmente hoje, nós não estaremos transmitindo o Campeonato Italiano em virtude da primeira partida da final do Campeonato Rondonês. Nós, Rede TV Rondônia, acreditamos que para o crescimento do nosso estado, para o crescimento do nosso esporte, é necessário, interessante, que nós valorizamos as coisas locais, para que nós valorizamos o nosso esporte local, para que nós valorizamos a nossa cultura, para que nós valorizamos as coisas da nossa terra. Então, em virtude disso, nós não estamos transmitindo o Campeonato Italiano, excepcionalmente neste sábado, porque nós estamos valorizando o que é nosso, valorizando as coisas da nossa terra, nós estamos valorizando o futebol rondoniense. E enquanto, eu acho que é fundamental o telespectador, do torcedor, que também tem que valorizar, vá torcer para o Giparaná, vá torcer para o Virenense, para o Porto Velho, para o Gênes, para o Cacoal, para o Guaporé, mas vá torcer, identifique um time da sua cidade também para torcer, que é fundamental, tá ok? E o futebol, o esporte, você vê na tela da RedeTV. Já que o Fábio falou do segredo da cidade de Virenense, vamos falar que o Virenense está pronto para a final de hoje. É a matéria que você acompanha aqui. A equipe do Virenense, sob o comando técnico de Batizoco, está preparada para enfrentar o Galo da BR neste sábado, no Biancão. O foco é o mesmo que manteve contra o Porto Velho no final de semana? Bom, nós vamos manter o que nós vemos fazendo durante o campeonato, né? Não tem muito o que mudar, é só passar alguns detalhes, algumas correções táticas para eles e manter o trabalho que vem sendo feito. Esse horário 4 da tarde é ruim para as duas equipes. No último jogo que fizemos aqui, as duas equipes sentiam muito calor, mas agora tem que superar tudo, né? Por se tratar de uma final. Tiago também fala sobre como é enfrentar o Giparaná Futebol Clube em uma grande final. É, o de Paraná é o maior clube do estado, tem nove títulos, tem a força da torcida. O que foi feito é passar para eles que eles têm que continuar jogando da forma que vêm jogando. Fizemos dois grandes jogos na semifinal, enfrentamos uma equipe qualificada, que era o Porto Velho, muito qualificada, deu muito trabalho para nós. Então é manter essa mesma intensidade de trabalho, essa mesma concentração, e fazermos dois grandes jogos e aí sim vai sair o grande campeão. Nas últimas duas edições do rondoniense, Tiago Batizocco chegou à final, mas infelizmente não conquistou o título. E agora Batizocco? Eu sempre falei, desde quando cheguei no Vilenense, que o primeiro objetivo era classificar para a semifinal, depois conquistar a vaga da Série D, isso nós já conquistamos, e sempre falei para eles que final são dois jogos totalmente diferentes, então nós temos que nos preparar para conseguirmos o título de forma merecida. O time do Vilenense está com o seu elenco completo, mas uma possível dúvida de Batizocco é com o jogador Ariel. Temos algumas dúvidas em relação à lesão, o Ariel talvez não jogue, pode entrar com cartilagem, né? O Edilcinho também é uma opção, mas está com dois cartões amarelos, nós vamos estudar isso e ver o que de melhor nós podemos colocar em campo. A nossa equipe também conversou com o Edilcinho, um dos mais experientes do elenco, ele que vai disputar a décima decisão em campeonatos rondoniense. Os 180 minutos vai ser dois jogos, como eu falei, vai ser bastante pegado, tem dois grandes treinadores, dois grandes elencos, então vai ser no detalhe, quem errar menos vai sair campeão, espero em nome de Jesus que seja nós. Cartilagem, um prata da casa, vem para a sua primeira decisão de um profissional. Fala o que é determinante para superar o Giparaná Futebol Clube em casa. Vamos tentar ser que pelo menos com o empate daqui, mas vamos buscar a vitória sempre. Mas saindo com o empate daqui já é um grande resultado, porque a equipe deles são bem fortes, já jogamos com eles aqui num solo, e quase conseguimos a vitória ali, graças a Deus eu pude ajudar a equipe com o gol do empate, e der uma liderança, e para isso a final vai ser decidida na casa. Está aí, cartilagem, garoto predestinado a fazer gols importantes e gols decisivos no futebol rondoniense. Olha, algumas mensagens aqui, assistindo aqui a final com a RedeTV, parabéns por valorizar a nossa terra e o nosso esporte. Obrigado, meu amigo Ruimar, obrigado mesmo pela audiência. Abraço, Cláudio, vai dar chipa 3x1. André Ramos, Railan, Souza, ligado. Tem um aqui que já está bravo comigo desde a semana passada. Boa tarde, Cláudio, manda um alô para a galera do bairro em Vilena, Ceará, no Aço 7. Tamo junto, obrigado. Esses daqui, vai falar o seguinte, Vilena 2x0 de Paraná, Zé Carlos de Vilena. Boa tarde, somos todos de Vilena, somos todos vilenenses, 3x2, Silvana, Daniel, Hudson, Vinícius e Juan. Fala da gente aí, jogo passado você não falou, somos a família do Dedé do Vilenense. Alô galera do Dedé do Vilenense, um abraço para vocês. De Paraná 2x0, um abraço para o Ronald Laje, o Francisco está mandando aqui para a gente. Você vai mandando a sua mensagem, vai interagindo. Olha, rapaz, o pessoal estava falando aqui que se o Thiago não for campeão dessa vez, é porque ele torce para o Vasco da Gama, tá, Fran? Eu não acredito nisso não, porque o Thiago está lutando aí há bom tempo, fazendo um bom campeonato. Esse negócio de vice, é só o Vasco da Gama lá que convive com esse negócio de vice-campeonato. Amanhã vai conquistar mais um no jogo contra o Flamengo. Amazon Strutio, o recado na tela para você. Você tem o ômega 6, 7, 8, 9 com Amazon Strutio. Foi um recado no telão. Olá, você que pratica esporte, você que está aí lutando, mantendo o seu corpo em forma, você que vai para a academia, gente, você precisa repor o seu corpo. O nosso cérebro é ômega, e quando eu uso o óleo de avestruz, que tem o ômega 3, o 6, o 7, o 9, você potencializa o cérebro e é ele que administra o seu corpo, é ele que distribui energia para você aí. É isso mesmo. Venha conosco utilizar o óleo de avestruz para turbinar o cérebro, melhorar a memória, controlar seus hormônios e melhorar a sua pele. Óleo de avestruz é qualidade de vida. Venha você utilizar os nossos produtos. Entra agora, siga nas redes sociais, entra aqui no site que está aparecendo na tela e você vai conhecer toda a linha de produtos da Amazon Strutio. Olha, pessoal, o pessoal também que está bombando com a gente lá no nosso canal do YouTube, Adalberto Eronildes, Eronildes e Eronildes, Virena 3x0 no GIPA, o Everton Bora GIPA, Gleidson Ribeiro na torcida pelo Rocha. Já, já a gente tem um vídeo especial aqui que nós vamos mostrar, goleirão de time de Série A de Campeonato Brasileiro, mandando recado para goleiro aqui do futebol de Rondônia, de finalista de Campeonato Rondoniense. Rápido intervalo comercial, após o intervalo comercial a gente vai ler a sua mensagem na tela e eu vou para o intervalo com a imagem direto do Biancão que vai abarrotar hoje para a final. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Futebol Clube Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Rondobras Legenda Adriana Zanotto 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 E amanhã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto